MÚSICA MÚSICA Vem, triquita, menina Forte em cima de mim Vai, triquita, menina Forte em cima de mim 9 Um Firsteiro emty colors de sapat connection 9 Um Firsteiro em apparently colors de sapat brought Até hoje que eu te pego Na minha cama bem pelada até hoje que eu te pego na minha cama bem pelada Esse é o R7 Tá mandado pras gostosa Esse é o R7, tá mandado pras gostosa Desce na pica, relaxa e se solta Desce na pica, relaxa e se solta Pode sentar devagar, rebolando com força, eu não me importo Coloca o dedo na boca, sussurra baixinho que eu coloco E acaso tu amarra, me liga de madrugada E hoje eu sarro, sarro, tô sarrando nada, nada E hoje eu sarro, sarro, tô sarrando nada, nada E hoje o R7 vai sarrando nada, nada Fui num baile do R7 a putaria grava assim Periquita, menina, forte em cima de mim Periquita, menina, forte em cima de mim No baile do R7 a putaria come assim Periquita, menina, forte em cima de mim Vai, periquita, menina, forte em cima de mim Mais um pouquinho, mais um pouquinho Mais um pouquinho, periquita, menina, forte em cima de mim